Olá amigos, Adilson Zirade, Rayad, DJ Adilson saindo aqui de Laranjeiras, Laranjeiras Caieiras e indo sentido agora Vila Tereza, lá em Laranjeiras, Laranjeiras não, Caieiras também, ok? Ok? Câmbio positivo, vamos lá, vamos nessa daí, de boa, de leve, mais um tour Adilson Aqui é a Avenida Pauliceia, tem aqui a Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdomiro, tem a Loja Esperança, tem a Caixa Econômica E nós estamos aqui na Avenida, é isso aí, já já eu tô pegando o sentido, vou passar do centro de Caieiras Tá bom? Já já eu volto, mais um tour É, tour aqui, ó É, Isabela Presentes É, e é isso aí Vamos que vamos Câmbio positivo Câmbio positivo Saindo agora, pegando a estrada, valeu Se inscreva-se Se inscreva-se Obrigado.